Maria Padilha, Rainha do Fogo, como eu te amo Maria Padilha, minha Rainha do Fogo Maria Padilha, te amo Maria Padilha, te amo Maria Padilha, te amo Maria Padilha, te amo Te amo. Maria Patina Maria Patina Maria Patina Te amo, me andai Maria Patina Maria Patina Maria Patina Maria Patina Obrigado.